Segura a batida O mundo gira, fila, anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez, vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai, passa a vez, vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar tequila Manda tequila, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Manda tequila, desce tequila Pode um namoro acabar, só não pode acabar tequila Manda tequila, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Manda tequila, desce tequila Segura a batida O mundo gira, fila, anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez, vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai, passa a vez, vai, passa a vez E nesse embalo da balada inveja quem não fez Paz, alegria, curtição, eu vou ficar com as três Pode um namoro acabar, só não pode acabar tequila Manda tequila, desce tequila Manda tequila, desce tequila Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida Manda tequila, desce tequila Manda tequila, desce tequila Obrigado.